Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dr. Luiz Augusto e eu estou preparando aqui uma série muito interessante porque tem muitos clientes nossos a respeito do Aprenda como Empreender Saúde, trabalhando com os fatores de transferência, com algumas dúvidas em relacionado a, pode ser prescrito, pode ser usado para tratamento médico, como que eu faço, tem dúvidas bem interessantes e é legal vocês acompanharem então essa explicação que eu dei para a Silvia, lá de Cruzeiro do Sul em São Paulo e ficou muito legal e aí você vai esclarecer várias dúvidas sobre patente de produto, por que eles não aparecem no rótulo, qual é o diferencial dele em relação aos produtos no mercado, preço, por que pode ou não ser prescrito como medicamento, qual a importância disso, pode ser usado para tratamento, isso tudo aí vai ficar bem esclarecido, tá bom? Então acompanhem, esse vídeo está muito importante, até logo! Bom dia professor, bom dia Dr. Luiz Augusto, muito prazer, meu nome é Silvia, recentemente entrei na For Life, agora faz o que, acho que uma semana, sete dias só, assisti a conferência do Dave, muito legal, adorei, estou estudando diariamente sobre os fatores de transferência e já tenho pessoas me pedindo indicações de fatores de transferência para diversas coisas, então eu queria saber se você consegue me, como um médico, me consegue me dar um apoio nessa prescrição, como eu não sou médica, seria só uma revendedora, e você como médica, se você poderia me ajudar nessa prescrição para as pessoas que têm as doenças, câncer, arritmia cardíaca, desculpe, essas coisas. E outra coisa também, tem muitas pessoas que colocam ali outros produtos que têm fatores de transferência, mas não da For Life, como uma alternativa de consumo bem mais barato. Então, eu também queria material para poder provar que os produtos da For Life são os únicos que são patenteados e são os únicos que têm autorização para venda, né, que são os eficazes mesmo. E aí, se você conseguir me responder, obrigada, meu nome é Silvia, tá, e eu sou de Cruzeiro inteiro de São Paulo, e vou estar em São Paulo também agora dia 23, vou poder conferir direitinho e tirar umas dúvidas e tal. Obrigada, viu, muito prazer. Olá, bom dia, boa tarde, na verdade, né, Silvia, obrigado pelo seu áudio. Eu vou fazer uma série de áudios aqui, porque são vários temas, né, que você aborda e todos relevantes e precisa de uma explicação técnica para cada um deles, tá bom? Então, acompanhe, por favor. Então, Silvia, olha só, os médicos não podem usar os fatores de transferência como um medicamento, portanto, eles não servem para terapia, eles não servem para cura e, portanto, não podem ser prescritos para nenhum tipo de doença, né, não importa se é câncer, não importa se é diabetes, não importa se é Alzheimer, ele não pode ser indivíduo, indicado como tratamento, apenas como um coadjuvante e apenas como um suplemento alimentar que melhora as condições do sistema imunológico e, consequentemente, naturalmente, o organismo da pessoa acaba atingindo uma situação de equilíbrio e, assim, os medicamentos que são prescritos pelo médico, previsto, então, na medicina e na farmacologia, tem um efeito potencializado, mas o fator de transferência isoladamente, sozinho, para curar doença, isso é proibido, tá bom? A Anvisa não permite, o FDA nos Estados Unidos também não permite, nenhuma outra instituição que regulamenta a saúde no mundo permite a prescrição do uso dos fatores de transferência doenças para tratamento de doenças, tá bom? Então, nenhum médico pode fazer isso. Dr. Luiz, aí, assim, no caso de uma parceria nossa como distribuidor, junto com os médicos, como que a gente faz esse tipo de abordagem com eles, como é que a gente apresenta? Eu tenho interesse, sim, em trabalhar nessa área também. Além de médicos, com ONG, ONGs também, para poder fornecer o produto para tratamento de crianças, crianças carentes, crianças que vivem em situação de miserabilidade também. Não sei até que ponto que vocês trabalham com isso. Então, Silvia, você está no caminho certo, eu acho que parceria com profissionais de saúde é ideal, ideal, e com instituições também é fundamental. E aí que vem o ponto, né, que é a questão do preço. É claro que existem outros produtos no mercado que também contêm fatores de transferência na sua composição. O diferencial da For Life é o princípio ativo, a quantidade do princípio ativo. E aí eu vou explicar sobre a patente, para você entender por que da diferença. A patente da For Life é uma patente de purificação de fatores de transferência. Eles conseguem purificar fatores de transferência do colostro bovino e da gema do ovo com a maior eficiência do mundo. Então, eles são líderes mundial na purificação em escala de fatores de transferência desses alimentos em grau de pureza, PA, que é para análise. Isso significa que quando a For Life adiciona um fator de transferência em um composto alimentar, como a proteína, como o Transfactor Plus, o Rio Vida, entre outras apresentações, ali tem uma enorme quantidade de princípios ativos do fator de transferência. Não se compara com os concorrentes. Numa escala de 1 a 10, nós poderíamos dizer que, enquanto que um produto concorrente tem um nível 3 de fatores de transferência, nos produtos da For Life a gente tem um nível 10, por causa do grau de pureza, da forma como é filtrado os fatores de transferência para a For Life. E esta é a patente, é o processo de filtração, de purificação, uma técnica de nanotecnologia, chamado HPLC, e com isso se mantém as características praticamente intactas dos fatores de transferência em todos os produtos da For Life. Os concorrentes têm, mas não com o mesmo potencial de ação no organismo. Sim, sim, entendi perfeitamente. Na verdade, não dá nem um terço, né? É menos de um terço, né? Se fosse um terço, seria 33. E é menos de 30, assim, se comparado, né? Então, é bem legal, bem legal. O que faz a diferença de um produto para outro é a quantidade de princípio ativo, tá bom? E essa patente da For Life, ela permite obter a maior quantidade de princípio ativo do mundo, porque ela consegue purificar os fatores de transferência de forma ativa, funcionando na sua plenitude, de forma natural, em grau de pureza. Por isso que a empresa cresceu tanto, por isso que a empresa tem 21 anos, e os produtos dela são de extrema qualidade. É simples assim, beleza? Sim, claro, doutor. Com certeza, pode publicar sim. E quanto mais colegas nossos souberem, melhor, mais o negócio se expande, mais as pessoas também são beneficiadas com isso, né? E eu sou muito grata por ter conhecido a For Life, viu? Beleza, Silva. Muito obrigado, viu? Pela sua gentileza, cordialidade, e essa vontade de realmente colaborar para que mais pessoas conheçam, né? Os fatores de transferência, em especial da For Life, pela qualidade, e com isso queiram melhorar a sua saúde com alimento natural. É importante ressaltar isso, né, Silva? Não é medicamento, não é tratamento. É um suplemento alimentar que melhora diretamente as células do sistema imunológico. Isso é fundamental, viu? É o único suplemento alimentar que atua diretamente sobre as células do sistema imunológico. Então, quando se fala em medicina ortomolecular, como vitaminas, vamos pegar aí, por exemplo, vitamina C. Dizem que melhora o sistema imunológico e diminui a gripe. É fake, isso é mentira. Isso vem sendo propagado há anos e anos e é falso. Não é verdade. Vitamina C não previne gripe nenhuma, ela não tem papel nenhum sobre as células do sistema imunológico. Fatores de transferência, sim. Esse, sim, previne a gripe, porque eles ativam as células do sistema imunológico. Beleza? Então, tá. Eu tive o prazer enorme de falar agora, na hora do almoço, com o Dave. A Nilce me ligou aqui para a gente poder marcar um dia, para a gente poder estar se alinhando e, de repente, ele vir aqui. Sabe, nossa, muito legal. O legal, assim, além de tudo, além do produto ser excelente, ser único, né? Além disso, quem está lá em cima, quem são os donos, os idealizadores, quem está trabalhando com isso há anos, está aqui do nosso lado, nos apoiando, nos incentivando, nos motivando e não deixando a gente sozinho. Isso que é o mais legal. Poxa, eu, você vê, eu estou começando agora, eu não sou ninguém ainda. Fiz meu cadastro faz pouco tempo. Mas sonho muito alto, sonho em poder passar essa oportunidade para muita gente, para todas as pessoas que eu encontrar, para falar a verdade. Então, isso é muito estimulante, muito legal mesmo. Sim, sim, a gente tem muitas informações encontradas em relação a medicamentos e a suplementos. Como nós não possuímos a técnica, o conhecimento técnico, então a gente fica meio que à mercê, assim, daquilo que nos dizem. Mas o da For Life, eu estou achando realmente um negócio muito incrível. Outra coisa que eu queria falar com você, como tem o Protein também da For Life, seria interessante também esse público de academia, o público natureba, assim, que gosta de fazer uso desse tipo de suplemento. Então, seria um lugar bem interessante também divulgar isso dentro das academias, né? De repente, chamar os donos de academia para poder conversar, de repente, eles poderem também ter lá no espaço da academia um lugar com um produto já para a pessoa já ir lá e comprar. Não sei se, de repente, vocês fazem isso também. É isso, Silvio, isso mesmo. Então, esse é um trabalho de parceria, sabe? E é todo mundo junto. O objetivo final é sempre melhorar a qualidade de vida e de saúde dos pacientes. E nós somos bem remunerados por isso. Então, de algum modo, é conciliar empreendedorismo e saúde. Por isso que eu chamo de Aprenda Como Empreender Saúde. E essa é a nossa relação direta com quem começou esse negócio, como o David Agri, a Nelsi, que já está lá na frente, e eu que estou começando, você, todos nós juntos, podemos levar a mensagem para mais e mais pessoas. E eu acho que isso é muito dignificante, né? Eu, pelo menos, fico muito feliz, muito orgulhoso de fazer esse trabalho. É isso, vamos juntos. Legal, isso não tem preço que pague, né? A gratificação que a gente tem pessoal pelo trabalho que a gente exerce. Isso é o que motiva a gente a acordar todo dia e seguir em frente, né? Com o nosso objetivo e com a certeza, né? De estar fazendo um bom trabalho. Muito legal. Então, estamos juntos. Estou aqui também agora, né? E sempre tendo esse olhar agora nas pessoas e no fator de transferência. O que o fator de transferência pode fazer na vida daquela pessoa que eu encontro na minha frente? Então, eu tenho isso em mente toda hora, assim, para haver oportunidades, né? Sempre tem. Na família, a gente tem oportunidades, nos vizinhos, nos amigos, então, nos desconhecidos, né? Todo mundo tem alguma coisa que queira melhorar. Então, todo mundo precisa também aumentar a imunidade. Seja por uma doença ou seja por qualquer outro motivo. Mas legal, doutor Luiz. Então, a gente vai se falando, viu? Um abração para você. Obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo dispendido aí comigo. E tamo junto. E aí O que é o que é que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.